Hora de boas, pessoal aqui fala de um minigame e estamos aqui mais um vídeo, pois é pessoal estamos aqui com o vídeo desta vez um minigame épico aqui da Minecraft que eu já trouxe um vídeo aqui ao canal que se chama The Lab mas o vídeo ficou assim com o áudio um bocado pppppppppP PORQUE O LITIMEM DEM DA MENADA BL如qqqq NÃO, O MICRO TÁVA MAL ENCAIXADO E O ALDO FOCO TIKO ASSIM T still, ADUL MUR DOSHAID D A ENCAIXAR SEI QUE ME INDEME OH, SIM, ENCAIXAR UUU mineensions ENCAIXAR 2on aqui noinigo 2on e o zendo UNIÇO GRANDE LIGHT DEIXEM AS SUG anything DOS SINGAN também eu gosto, passei no meu twitter, no meu instagram e no meu twitter, no meu instagram outra coisa que eu vos queria pedir aqui mesmo no principio do vídeo pessoal vai ficar no site que é um site de apostas gratuitas vocês passem lá e eu estou quase a conseguir declaimar alguma coisa de lá, portanto se vocês quiserem ajudar não custa nada, podem apostar e ainda podem ganhar prémios ficarem ricos tipo, ficarem ricos não mas podem ganhar o GTA, por exemplo o FIFA sendo assim gratuito pessoal, só a conta de vocês apostarem e eu estou quase a conseguir chegar a um objetivo que já se pode levantar alguma coisa, portanto já sabem deixe iiii deixe iiii caralho, não é deixe iiii, passem lá mas no site vai ficar ainda na descrição é basicamente isto, nós agora vamos dar aqui um corte e vamos encontrar lá dentro que aqui se manda conseguir ver o seu outro representante mas é o velho e o velho está a vir o velho vem, mas ninguém sabe onde ele está e de repente apareceu deixa eu vir, não, deixa eu vir, está a falar mas ele não sabe falar mano já estás a andar mano vai ser a cena que eu curto mesmo vai ser a cena que eu curto mesmo olha, é que eu curto demais e piba ei, o Build a Snowman não curto muito ei, puta merda que que é Crazy Pain ei, Crazy Pain está uma merda mano pessoal, para mim o Crazy Pain estava o pior minigame daqui vocês não saem ainda faz ler bué, faz ler bué a mão olha esta música oh Centric é a mão mano mas e num gajo numa cama com uma gajo só desta música tipo tá 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 o gajo ali o gajo ali se esquecem é estás a fazer mais lento oh Centric oh cuidado vai começar vai começar vai começar oh Centric oh aí está oh pau foda-se a sério mano foda-se o que mano já me corri duas vezes não isto é bem estranho mano eu não gosto nada desta merda eu sou o melhor neste aqui direito e estou a ser uma merda agora foda-se a sério caga a sério mano eu estou uma merda neste e o problema é que eu costumo ser bom mano neste menino eu não curto nada isto é uma merda digo-te já não é nada mano eu acho isso acho o gozar que fiz a mandar receitas num arco parece um velho a pesca foda-se oh mano por favor cara parece um velho a pesca mas é que aqueles velhos tipo que já não querem ir a a catinha da velhita mano e vamos a pesca comer a minha olha o Timete toma ai não ai o Timete ali foda-se mano olha o CENTRIC olha o CENTRIC fiquei sem setas what the fuck fiquei sem setas desculpas desculpas mano isto no jogo desculpas eu vou te matar agora CENTRIC foda-se mano o que mano estou a ser o pior jogador do mundo e eu costumo ser bom ao jogar este aaaaah aqui ou na cama ai o Timete eu estou sem setas mano what the fuck isto está tipo meio bugado isto não é normal de ficar sem setas mano tu tens fudido tu co- estás enfiado as tetas todas no cu a porra chupa-nos estás ali olha ali o último chau estás a fazer superar para mim ou cansa de pizza para chupa-nos oh não fiquei interseiro chupa-nos oh oh CENTRIC oh CENTRIC oh CENTRIC não fiquei primeiro fiquei interseiro agora tens uma conta com nome diferente che não é uma conta com nome diferente é conta que não se está banido porque alguém decidiu dar-me um bip aqui estás a ver oh CENTRIC e depois recuperar o dinheiro e depois o que é isso é banir ah isto é para fazer aquelas cabeças eaah isto é uma merda isto é uma merda esta aqui é uma merda não 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 é uma merda deixa de ser estúpido ao centro Sabes como é que eu vou fazer um boneco feio? Sabes o porquê? Porque tens o pato feio! Aaaaaah! E agora vou começar a partir! Aaaaaah! Eu vou ganhar esta merda, estás a entender? Iuuuh! Isto não rimou! Não há! Agora vamos... Aqui mesmo a partir mesmo e a raça dele! Malvades! Tã-tã-tã! Tã-tã-tã! Mano, só vou começar a fazer isto nos últimos segundos! Quantos é que já tens? Ué! Quantas abobras? Tenho dez! Então já tenho dez, já fiz as dez, tipo... Bom, está agora! Calma! Ok, ok! Vamos lá! Vamos lá mais! Quem é que tem primeiro? Já viste ali? Alcentri! Alcentri Cable! Já! Pá, nunca joguei este! Por acaso este ainda não tinha jogado! Mas tipo... Ai, alô! Acho que isto não é... Oh my god! Oh my god! Acho que isto não é lá um bom truque dar a fazer como eu queria! Eu fiz como eu faço como tu faço! Está! Raça malvada! Ihhh! E terceiro e... Oh, puta caia! Oh, raça malvada! Raça malvada! Raça malvada! Raça malvada! Raça malvada! Fiz tipo... 15 mais ou menos! E eu sou o ultimate! Muito velho! Eu que fiz 15! Oh! Isto é uma merda mano! Foda-se! Eu quase que ia ganhar isto mano! E agora vou perder por causa disto! Não tem jeito nenhum! 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 É uma merda estúpida! Ah, sim! Isso é uma merda estúpida mano! Om! O Mediante! O ente ai mano! Estou em segundo mano! Estou em primeiro mano! Oh mano, eu não sei! Eu pinto tanta merda e nunca estou em primeiro! Mas tu não podes pintar, tu tens de conseguir tirar o que os outros têm pintado, percebes? É! É tipo assim, os outros pintam, não tens de pintar por si, mas não podes estar a pintar o branco. Quer dizer, podes estar a pintar o branco, mas dá-te mais pontos se tu tirares o que os outros têm. Estás a entender? Sabia lá! Já desapareci mano! Quem é que tem mais? É os azuis! Faz uma merda! Os azuis! Sou eu! Olha o Sentry Cable! Viste tu a aparecer ali! Sentry Cable, isto da Pro, isto da Beast, da World, tipo da Casette! Não fez sentido mano! Sempre que acabei de acordar mano, caga-me isso! Eu agora sou tipo o outro Rezende! Estás tipo vão vir! Eu sou tipo o Rezende! Estás a ver? Andava tipo direto há 3 dias a gravar mano! Sou que anda maluco! Eu sou o Rezende 2 mano, mas tipo, sem ser 2 milhões inscritos né? Com 10 inscritos tipo! Eu sou tipo o Rezende, mas com 10 mil inscritos mano! Mas o Rezende tem 2 milhões! É tipo, é que é só um miminho ou uma lote! Não, mas o Rezende me embalou mano, foda-se! Tipo, eu não vejo os vídeos dele, está a saber? Fiquei em cois... Foda-se mano! Fiquei em 2º caralho! Em 2º! Ó o fêntrico! Ó o pódio ao menos! Ó o pódio! Fica-me aí a ver a mano, curta! Bora pessoal! Bora pessoal! Bora pessoal! Curta aí o som mesmo! Olha o Ut! Eu estou bem! É o Ut! É o Ut! É o Ut! É o Ut! Ó o pódio! É o Ut! 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 E mais uma vez... O Ut! O Ut! O Ut! O Ut! O Ut! Ah está aí! Olha o Ut! Olha o Ut! Olha o Ut! Olha o Ut! Deixa-me falar! Deixa-me falar! Venho aqui é para mostrar que são os 3 joegos que vamos jogar E espalha com o botão L3 E que merda, deve estar ficando um bocado pisse BALONE POUB! Nunca joguei É de balone, é mandar os balones Oh mano, estou a partir madeira Salta mas já sabes querem gorros assim passando em shiny peppers Money 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 G gosta muito E isto é para dá trocado mesmo Pois é pois é Estás pronto ou centroid? Pronto ou centroid Gameplay Estás pronto ou centroid? E que o tomas arma atacaraiします como só Vamos lá 1 kill 1 kill 2 kills mano este puto joga Estou a levar grandes focos isto é que é merda Voda-se morri caralho GANDA FIGHT MAN VUAAA CARALHO Essa malvada Voda-se como é que eu morri com esta nave mano Que força tão Vá lá caralho Foda-se a sério eu sempre morro mano isto não está a fazer sentido mano My god My god a estátua PVP Que raça dele PVP a fernetica mano GG Pessoal da gente que me esqueça GG nos comentários Está aqui o Zêntrico O Zêntrico está ali a focar num gajo a fazer ratamor ali mesmo Ele também está aqui ao meio de tudo Acerta no Zêntrico acerta em toda a gente mano Vem me dar focos as filha da puta Caga Esta é uma kill ultimente consegue uma kill ultimente pode conseguir segunda Anda lá Assista a segunda kill ficou tipo um quilhão de vida Esta é Regeneration Mais uma cala Este entra que é muito apurota este segundo mano Por que será por que será Anda cá Anda cá filha da puta Anda cá Vem ao teu pai filha da puta Vem a quem te indicou Filha da puta Anda lá Anda lá Isto está malvadeus Estavas a tentar matar o Sentry tu Estavas a matar o Sentry Cable Está o Sentry Cable Agora sim Sentry Ei foi outro que este matou Fodeu o dedo mano tanto PVP Foda-se Isto está frenético Como é que eu estou a morrer ui É ganda feito Ganda feito aqui ui Já foi Carai ganda focos estou matando Caralho Foda-se Está complicado isto o Sentry Ganhei RAI Tá PRIES Tá Fazer volume Você faz with a com full PVP A ver o que sabe esta merda Ei isto é uma merda do caralho Sabes o que é isto Não sei É temos que fuzir e não podemos coisa Fuzir temos que fuzir e �� fuzir e Vuzir e zezel e oiz Eu vou ficar em breve mano Como é que isto é? Tu tens de olhar para cima e ver os pontos Não mano é que... É é! Tem a ver com o teto mano Tu olhas para o teto e é onde não... Não tem nada a ver, tem a ver que depois estás tentando explodir Aposto contigo tem a ver com o teto Porra de merda Mano não tem nada a ver com o teto Chess como é que tu foste pensar aqui Estás a perder a tua palma mano Não Não anda-se Eu hoje joguei esta merda bem durante... Ah! Fuck! Mano eu estou uma merda Eu fico sempre em ultimo neste Ah mano eu safo mas agora não estou a safar muito Mano eu neste sou um... Um gregredo, estás relaxado Não estás a dormir porque estás com medo Merda de caralho Foda sozinho Já disse que eu acho que isto tem a ver com o teto Tu achas que não mano? Então porque que o teto tem tipo cor de cenas? Porque eu sou uma bicha mano Porque eu sou uma bicha mano Só sabemos assim Ah bobo não saber nada Puta a saber da bicha É mano eu estou farto de ser reventado mano Oh reventado ao cêntrico Oh Ai sou a tola, sou a tola o cêntrico Eu quero ser reventado Ah 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 Caga mano tu ainda estás em terceiro ao filho da p... Oh my god como? Como? Quando? Onde? Não estou nada, faz o que é que falaste? As uma merda do o cêntrico Oh my god estou lá outra vez, 4 segundos, 3 segundos Não 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 Ah mas não 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 O que é? Ohhhh Ohhhh O Deus Será que se vai ganhar? Puta... Porque neste mini game que eu tinha gravado Ele disse que nos podia acertar no TNT's E é eu escolher mais pontos E que é isto agora que é isto? Tens que acertar tipo nos balões Como é que acertas? Com arco Mas tem que acertar em quais? Qualquer um? Iá, mas os TNTs dão mais pontos Os Ouros dão mais pontos, certeza És mesmo estúpidos, é a me ter perdido os pontos Não perdes nada Acabei de ver que perdes Olha, o Kader tinha me dito que não Perdes sim, oh cabrão Estou a causa de perder pontos Urso, urso Vá lá mano Anda lá Anda lá Ultimate, tu te concentras Estás a concentrar Pode-me tentar concentrar, não estou conseguindo És um merdas, a tua cara deve estar tipo com a língua de fora O que é? Quer fazer aquelas caretas? Não, não, não Isto não está a dar, não está a fluir É, tiroso É, tiroso Não sabes jogar de arco E eu nunca estou imprimendo não sei porquê Eu não estou a entender, estou a acertar em tudo Já acertei mil de coisas Foi por causa dos TNTs Faste-lhe um cabrão Não fui nada, isto foi o que o Kader me disse Por tipo, ele disse assim para mim Oh Sentra que eu não posso acertar os TNTs porque Coisa e tal Estás bem e o Kader vires no final Aí os TNTs davam pontos Começou a sorrir e a gozar com a minha cara Ele estava a gozar contigo Sentra, que aposto não Não sei, apesar de ver se não tem razão Mas também não sabemos ler o que era para fazer Mesmo mano Fiquei na merda, fiquei na merda e Foda-se, fiquei em terceiro mano No último minigame a filha da puta consegue jogar em primeiro Isto não é lapida Esta injustiça mano Fiquei em segundo, fiquei em que lugar? Segundo, chupa-nos Outra vez man, estou a portar aqui em baixo O Kader foi igual mano Mas tu não sabes o Sentra Não sabes gás, nos dão mais um pessoal Vai ser o último, portanto nós... Está melhor outro outro истор. Aqui está, vem ai, vem ai OH Olha ai o Tobias Já abriu o de myport Esta aqui o Zändrick ah malado, está o Zändrick Vamos ver Vamos ver que valeu Olhe o último atual mod Estou a acabar! Ai foda-se! O que é esse Splag? O Whakamaw! Foda-se mano! O concurso não existe! Não existe! Eu curto é aquele que estou a ser para ganhar que é partidor! Ah sei qual é! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Este aqui! Foda-se! Ah pronto! Isto é Splag normal não é? Foda-se! Mereci dois milhões de subs mano! Tipo o Rezende mano! Não não não! Foda-se mano! Eu não me importava que tivesse dois milhões se eu tivesse o melhor! Hashtag dedicação! Hashtag... Para! Olha! Morri! Oh! Ultimate! Tu fostes ganhando a nujente mano! Oh! Ultimate! Não fizeste isso! Não quero saber se é que tu fostes ganhando a Faust por mim! Eu morri á tua pala mano! Precides morrer oh triste merd. Mas não não não! Não não não, pessoas-stra! Ah tu gostas é de bolinha Força mano Mano olha lá no fundo Pode ganhar esta merda Ai caiu O que? O que mano? Tu viste Ocêntricos? Vi mas olha lá Como é que vés que caiu e voltou mano? Como é que isso é possível? Mágicos mano Magia dos puros dos puros dos purex mano Mano é da calcharros É dos purex e purex Ah mano como é que tu vais para o outro lado? Oh meu Deus Não chega lá essa merda Não chega olha que o gajo chega Mas o gajo está a chitar mano Mano tens de fazer tipo mais para cima pá Pô deixa de dar logo para ver tu não tem gente com o pirulão Chupa-me ao centro Bora mano bora mano Oh 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 O gajo caiu o gajo caiu mano Está lá embaixo Onde é que ele está? Fica aí acampado mano Onde é que o gajo está? Olha lá olá 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 ol Tens que te pôr! Estás a falar, é que tu vai falar! Que tu és uma merda! Vou lá, ó, malame... 1, malame! Mas não consigo acertar! TAU, 2! TAU, 3! 4! Eu não consigo! Não consigo! Foi-se, Atom! Atom! Tô a falhar Bue! És muito péssimo! Não desculpa quando és péssimo! Não, não, agora tô a acertar Bue! Mano, eu não sei onde é que... Ah, tu em segundo, ok? Mas eu não tô a acertar em nada, mano! Tô em terceiro! Como é que é possível? Oh, sentry, que estás a chitar, mano! Claro, mano! Todos os dias! Tem para descansar! Tô em terceiro, como é que é possível? Oh, mano! Eu tô a perder terreno, não acredito! Eu não consigo acertar em nenhum! Filhos da puta, roubam! Oh, sentry! Não me deixes desculpas quando não sabes jogar Adret! My God, mano! Caralho! Tô a acertar, mano! Também tô a acertar! Oh, tô primeiro! Tô a acertar o caralho, mano! Tô feliz da vida! Oh, que estão todos a roubar! Caralho! Caralho! Vem, 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 vem! Caralho! Quem é? O que é que é? O que é que é? O que é que é que é que é o game, caralho? O que é que é esta merda? É o dos porcos! Ah, nunca joguei isto, mano! Mas isto é parece uma merda qualquer, não é? Puta fudido! Mas aparece uma merda qualquer, isto é como? Qual é a cena que eu tenho que carregar? Um, dois, três, quatro... Vamo lá! É maçã, não é? Sim, mano! É maçã ou a esmeralda? Esmeralda! A sério? Sim! What the fuck! Eu sempre a carregar na maçã, mano! Ah, então tu és fixe, mano! Tu és fixe, mano! Tem que estar a valor, mano! Eu estou a falar para tu desconcentrares, mano! Eu estou a perceber, mano! Tens que carregar sempre uma merda para o teu porco andar, mano! E se carregas na maçã... Ele anda para trás! Anda para trás! Mas também se não pedires de andar mais para trás do que quando ele estava na altura, mano! O que é que tem, mano? A casa da parede! Como é que o porco ia andar pela parede, mano? Ah, pô! Meu Deus! Nem tô a olhar para... Não! Eu nem olho para o porco! Não! Nem eu! Wtf que tomei mitrado. Calma! Meu Deus! Calma! Calma! Quem que é? quien quê? Segundo! O quê? É tu é primeiro? É uma textura dès Words, de town. Esse humor de mimoso é primeiro. Terceiro! CANAAAALAAAAL Patá olha dei todos os likes vou-me embora vou-me apresentar no vídeo já sabem se deixar o vosso canal de like favorito abraça os canais do Centro passa no meu Twitter e Facebook passam no meu canal do Centro que também vai estar ai na descrição já sabem passem também no site das apostas vai estar ai na descrição e ajudam ultimamente registrem esse like um vídeo e os vosso amigos até para mim e finalmente e foi